Aí galera, olha o Cifre, rolado, vamos ver, olha o Cifre Olha o Cifre, rolado no Cifre, rolado no Cifre Rolado no Cifre, vai Cifre, tirando o pé, olha É galera, não aguentou o VEC não Ele quer abrir, hein? Ele quer abrir, hein? Aí Lelé, você tá falando com o Cifre que anda muito? Não sei que eu quero aquele não, não aguentou o VEC não Deixa ele passar, passa Vai, Cifre Vai, Cifre